Afinal de contas, como foi o voo que teve como consequência a morte do ministro Teori Zavascki? Ele veio de onde? Foi para onde? Qual o local em que o avião caiu? Qual era a altura que estava? Claro, caiu, encostou no solo, mas qual a altura que ele decidiu fazer uma curva? O piloto é experiente ou não? Enfim, já existe uma série de coisas que já foram estudadas aqui pelo canal Notícias Comentadas e a gente está fazendo, quem sabe, o último vídeo dessa série analisando o cenário em que o avião caiu. Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas, aqui a gente vai mostrar como foi o cenário, vamos perseguir um pouco o roteiro desse voo para entender o que pode ter influenciado a queda desse avião. Antes de tudo, pessoal, eu deixo claro o seguinte, eu não sou muito fã de teoria de conspiração, não gosto de ficar gerando especulação, sensacionalismo, nem nada disso. Só que eu também não ignoro os detalhes. Eu acho que quando tem um acidente desse tipo, principalmente um acidente aéreo, o segredo, a história sempre vai estar nos detalhes. Nunca vai ser um mero acaso, dessa vez foi assim ou foi assado. Não, vai ser nos detalhes. E normalmente um acidente como esse, ele não tem uma única causa, ele tem uma soma de vários fatores que ocasionam essa tragédia que foi o acidente. Pois bem, para que você tenha mais base, eu aconselho que você veja nossos vídeos anteriores, que falam sobre, primeiro, a morte de Teori Zavascki, como foi que aconteceu, aqui publicado no dia 19, no dia em que aconteceu a morte do ministro. Depois eu aconselho que você veja a quem favorece a morte do ministro. É importante você entender isso. Isso favorece a quem? Quem estaria interessado? Lembrando, mais uma vez, não sou fã de teoria de conspiração, mas a gente tem que analisar todos os detalhes. Depois aqui nós temos a história do ministro Teori Zavascki, é preciso entender o seu histórico para saber se ele tinha inimigos ou não. Então, claro, aqui a caixa preta do avião, onde ele estava voando, como era essa caixa preta, se foi encontrada ou não. E, por último, aqui o avião, sobre o próprio avião que transportava o ministro Teori Zavascki. Então, veja esses vídeos, vou deixar todos os links para que você veja. Feito isso, vamos direto ao mapa. Nós temos aqui a seguinte situação. O ministro estava vindo de São Paulo. Eu vou tirar um pouco aqui o zoom e vou mostrar para vocês que São Paulo fica nessa direção aqui. Deixa eu aparecer mais um pouco. Vamos ver aqui. São Paulo. Você tem aqui São Paulo. Então, o avião vinha de São Paulo para Paraty. Ele vinha nessa direção aqui. Eu procurei na internet como é que um avião faz. Porque você tem duas possibilidades. Você tem a possibilidade de vir, fazer a curva por aqui ou por fora aqui. Meio como quem vem por cima do mar. Existem essas duas possibilidades. Eu pensei na minha. Eu não sou piloto. Mais uma vez, eu fiquei pensando como é que o piloto decidiria fazer isso. Eu imaginei o seguinte. Como o Paraty está rodeado de montanhas. Olha essa muralha que tem aqui na frente de Paraty. Então, você tem que voar a uma boa altura aqui. Você não vai voar aqui por cima e depois conseguir pousar diretamente aqui na pista. Isso aqui não dá para fazer porque isso aqui é uma coluna. É uma altura muito grande. E impede. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que vir ou por aqui, pela esquerda, ou pela direita, para fazer a curva e pousar em Paraty. Assim que acontece normalmente. Aí você olha aqui, mais uma vez por aqui. E você vê que essa parte aqui também é alta. Então, eu imaginei que normalmente os pilotos iriam escolher essa parte aqui para dar a volta aqui por cima. E aí sim poderiam fazer uma curva de aproximação. Bom, o que acontece se as condições climáticas aqui não estiverem favoráveis, meteorológicas? E, bom, o piloto resolve então arrematar. Então, digamos que ele venha por aqui, faça a curva. Eu também vi aí o depoimento de alguns pilotos que eles falam que aconteceria o seguinte. Se ele vem aqui e faz a curva, mais ou menos a essa altura aqui, tenta pousar, não consegue visualizar bem a pista. Lembrando que essa pista é por visualização, não tem instrumentos, não tem nada disso. Ele vai e tenta pousar. Se não conseguir, ele vai arrematar, levanta e depois dá a volta aqui por esse lado. Faz uma curva bem fechada. É um processo que exige experiência do piloto, ele tem que ter uma habilidade muito boa. Faz uma curva, aí ele volta para cá, para essa região e em algum momento por aqui ele vai dar a volta então e vai pegar a direção da pista. Bom, o ponto onde aconteceu o acidente é justamente próximo da Ilha Rasa, que eles falam. Bem aqui, Ilha Rasa, bem nesse ponto aqui. Eu estava vendo o outro pouso do avião, um avião que veio e fez a manobra e veio direto. Ele veio e fez a curva, mais ou menos por aqui e pegou logo a direção da pista, bem aqui e veio para cá. Ou seja, para o avião ter caído aqui, ao que tudo indica, ele fez o processo de subida, tentou pousar, não conseguiu. Voltou e provavelmente tenha tentado dar essa volta aqui. E bem aqui nessa curva fechada, aconteceu o acidente. Eu vou mostrar para vocês duas imagens do YouTube mostrando o piloto também fazendo uma curva para pegar aqui a direção da ilha. O que me chama a atenção particularmente é o seguinte. Como pode um piloto experiente fazer uma curva, sabe, uma curva no nível do mar? Não me parece uma coisa razoável. Porque você vai fazer uma curva, existe o perigo de acontecer alguma coisa. Então, você vai fazer essa curva muito acima do nível do mar. Então, muito acima do nível do mar, você vai procurar estabilizar o avião e posicionar ele para que ele tenha condições de pouso. No caso aqui, a pista, eu imaginei o seguinte. Mais ou menos por aqui, o avião ainda deve estar alto e ele deve passar por entre essas duas ilhas aqui. Então, se ele vem por aqui, ele deve estabilizar, posicionou a aeronave por aqui. Em todo esse trajeto, ele ainda está aqui em cima, ele ainda está muito alto. E depois é que ele vai iniciando o processo de descida real para chegar aqui na ilha e pousar aqui nessa pista de pouso. Só que ele aqui nesse ponto que estamos... Vou medir novamente aqui para vocês. Daqui, digamos que ele fizesse esse percurso aqui. Estabilizou. Aí, vou bem aqui, aqui nesse ponto. Se ele fizesse esse percurso, ele estaria a 4,7 quilômetros de distância. Então, a 4,7 quilômetros de distância, eu acho muito estranho que o piloto esteja voando ao nível do mar. Afinal de contas, o choque aconteceu a nível do mar. E ele estava fazendo uma curva, tanto que a ponta da asa bateu na água e não o pneu do avião. Não foi o trem de pouso que bateu na água, foi a ponta da asa, segundo o relatório de algumas testemunhas. Pessoal, todas essas informações que estou falando para vocês, vocês podem ver já aqui nesse vídeo aqui, que eu estou falando aqui se foi o acidente ou se foi uma sabotagem. Deixa eu mostrar aqui o link para vocês aqui. Esse vídeo aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês, inclusive com todos os detalhes aí da questão, essa configuração de voo, estou mostrando aqui para vocês. Nesse outro vídeo aqui, eu estou mostrando um piloto que conhece esse trajeto, que está explicando justamente isso que eu falei para vocês, do caso de se for preciso fazer a interrupção do voo, o arremesso. E daí ele faz aquela curva que eu mostrei a vocês então. Deixa eu ver aqui no mapa. Que ele vem e dá aquela outra volta, que seria aqui voltando pelo lado direito. Então, isso que explicaria ele ter, por exemplo, caído aqui nessa ponta. Na minha opinião, a análise que está sendo feita aqui nessa reportagem, é que não está considerando o local onde ele caiu e a altura que ele estava. E daí eu volto a questionar novamente, o avião tem mecanismos que podem medir a altura da aeronave. Então, seria muita loucura do piloto fazer um processo de tentativa de pouso a essa distância, estando aqui a 4 quilômetros então de distância ainda, e já está em altura de pouso. Por que que seria, que eu acho que seria complicado? Aqui eu vou mostrar um voo a vocês. Eu vou deixar esse link aqui também. O King F90, que é da mesma empresa, tentando fazer um pouso. Aqui está bem no início do vídeo. Então, eu vou avançar aqui os quadros para que você possa ver. Essa ilha aqui, essa ilha é justamente essa ilha da bexiga aqui. O avião está mais ou menos por aqui. Vou mostrar aqui novamente para vocês. Pouso em Paraty. Não, esse aqui é o outro. Essa ilha aqui. Deixa eu ver se eu coloco em duas telas. Então, conforme eu for mexendo o quadro, você já vai notando aqui que o avião está inclinado para a direita. Então, ele deve estar por aqui assim. Está vendo aqui essa ilhazinha aqui na frente, que deve ser essa aqui. Tudo bem? Então, deve ser essa ilhazinha ou deve ser essa aqui? Porque aí tem essas duas outras aqui e aqui a outra ilha nessa mesma direção. Então, bate com essa orientação aqui. Então, ele deve estar por aqui assim, fazendo a curva bem aqui. Essa aqui é a tal da... Vamos ver aqui. Ilha do cachorro. Ilha rasa é bem aqui. Tudo bem? Então, ele está antes da ilha rasa, onde aconteceu o acidente. Aqui, deixa eu ver. Não, ilha rasa seria uma dessas aqui. Uma dessas... Não. Desculpa. Essas duas aqui. Ilha rasa seria justamente essa aqui que nós estamos vendo, visualizando aqui nesse vídeo. Então, vamos ver o que ele faria, o trajeto que ele faria. Quando ele vem daqui de lado. Provavelmente, de um processo de arremesso, arremesso, arremetar, sei lá. Bom, aí ele vem daqui de lado. Olha só. Ele está aqui, a ilha rasa. O avião caiu por aqui assim. Aí ele vem. Vamos ver um pedacinho antes. Vai andar. Passou pela ilha rasa. E vai se aproximando da ilha da Bexiga. E vai passar entre a ilha da Bexiga. Notem a altura do avião. Ele continua alto. Quando ele passa aqui na ilha rasa, ele está alto. Ele não está ainda na altura do nível do mar. Então, ele não, digamos, está com problema de visibilidade. Ele deve estar enxergando isso. Ele deve estar vendo a altura dele no painel de controle. E deve saber a distância que ele está do nível do mar. Então, ele vai se aproximando aqui. Passou pela ilha dos cachorros. Ilha da Bexiga. Tanta ilha aqui que tem algum lugar cachorro. Não sei de onde é que eu tenho esse nome aqui de ilha de cachorro. Está aqui. Estou falando que tem uma ilha de cachorro. Ilha do cachorro. Pois bem. Ele passou aqui na ilha da Bexiga. E aí, ele passou entre a ilha. Ele vai estabilizar aqui na curva. Aí, pronto. Visualizou. Aqui, ele visualiza, então, a pista de pouso. E ele começa, então, a pegar o sentido mesmo de orientação de pouso. E daqui para cá, a ação... Olha, aqui no final, ele pousa. Bem aqui, deixa eu ver. Aqui, no momento que ele toca a pista. Bem aqui. Pronto. Aqui, 1 minuto e 41. E esse aqui é o momento que ele estabiliza aqui. De 1 minuto... 2 minutos... Não, 1 minuto e 19 até o minuto e 41. Realmente, um espaço de tempo muito pequeno. Ele está aqui. Então, são 20 segundos que ele tem aqui de tempo. 30 segundos que ele tem aqui para virar a aeronave. 30 segundos. Posicionou. Em 30 segundos, ele está no solo. Um espaço de tempo realmente pequeno. Se o vídeo aqui não estiver sendo acelerado, que eu acredito que não. Isso, pessoal, é quando ele vem... De que posição? Vem daqui de fora. É como quem tivesse feito o arremesso. Então, ele vem aqui na ilha e bem aqui teve o acidente. O que pode ter acontecido? Ele veio, voou esse pedaço e continuou aqui ao nível... Digamos, ao nível do mar. Pode ter se confundido, feito uma manobra, não viu direito. O tempo estava ruim. Ele não conseguiu, de alguma maneira, perceber que ele estava muito próximo do nível do mar para fazer uma curva dessa fechada. Tudo é possível. Tudo é possível. O outro vídeo é justamente esse aqui, que é um vídeo de 11 minutos, em que, na primeira tentativa, dá certo. Que ele vem aqui do lado de fora e está voando aqui, olha. Ele vem justamente como quem vem de São Paulo, naquela direção lá. Voando por cima dessas montanhas, muito alto. Aí ele vai... Tem um momento que ele chega aqui perto dessas... Desses montes de ilhas aqui, olha, que tem. Dessa parte aqui. E daí, então, ele faz a curva, né? Nesse pedaço aqui. Você vê que estava estando isso aqui na sua frente. Que seria, talvez, essa ilha do algodão aqui. Vamos ver. Não, a ilha do algodão não poderia ser. Ou então, alguma dessas ilhas aqui. E aí, ele faz a curva. Quando ele faz a curva, ele já aparece muito próximo aqui à Paraty. Vocês estão vendo bem aqui, já a Paraty. Tem essa ilha aqui na frente, no momento da curva, que é justamente a ilha da Bexiga. Ele já faz a curva bem aqui. Quando ele visualiza, ele só vê realmente a ilha da Bexiga. Só vê esse corredor aqui, né? Então, ele deve ter feito a curva mais ou menos por aqui. Tá certo? Fez a curva mais ou menos por aqui. Na hora que ele enquadrou, fez a curva, ele já cai certinho lá na posição. E daí, é só partir para o pouso. Novamente. No momento que ele equilibrou o avião. Bem aqui, mais ou menos, 1 minuto, 7h54. Equilibrou o avião, ele vai tocar o solo, 7h54. Então, ele vai tocar aqui, realmente, também o tempo, o espaço, muito pequeno. 54, 24. Então, aqui ele tem 30 segundos, mais ou menos, que ele toca o solo quando ele vem aqui por essa... Nessa direção aqui. Então, é isso. Esse é o cenário em que caiu o avião. E agora, eu acho que a gente tem um estudo mais completo sobre todas as possibilidades, né? Que aparecem aí, o que aconteceu de fato. Deixe sua opinião, compartilhe esse vídeo para que a gente possa investigar isso de uma maneira mais precisa. E aí E aí E aí